e fala galera beleza francis aqui e galera hoje eu tô aqui para mais um tutorial aqui no meu canal e nesse tutorial de hoje eu vou ensinar na prática a como colorir uma pele e eu postei um vídeo aí alguns dias atrás falando um pouco sobre coloração de pele e hoje eu vou mostrar na prática como aplicar tudo que eu ensinei naquele vídeo beleza e antes de começar aqui eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu no meu canal no canal bateu a meta de 700 inscritos e eu tô muito feliz e para começar aqui galera eu vou mostrar as cores que eu vou usar aqui no desenho vai ser o marrom o canela o rosa claro o bordô e o salmão em caso se você não tiver o salmão você pode usar o laranja claro aí o laranja mesmo mas se você for usar o laranja tem que colore um pouco menos de força beleza beleza e para começar aqui eu vou pegar a cor marrom e vou marcar as sombras que tem aqui no personagem caso se você queira desenhar o personagem não mesmo personagem que eu vou eu vou tá deixando aqui na descrição a imagem que eu usei como referência aí se você quiser desenhar vai ser bem mais fácil aí aí você faz o mesmo desenho e pega as dicas que eu vou te dar aqui como foi dito aí eu vou começar marcando as linhas das sombras que tem o personagem vocês podem ver que tem várias sombras perto do cabelo e pelo rosto né eu vou marcar elas todas primeiro antes de começar a colorir e não precisa marcar com muita força tá galera é só para saber onde tá sombras mesmo e você vai marcar todas as sombras que tem no rosto dele aí como é na referência né E aí E aí E aí terminando de marcar aqui galera eu vou vir com a mesma cor que é o marrona e vou colorir todas as sombras que eu marquei com o lápis apontado e com paciência eu vou colorir todas as sombras aí que tem no desenho e E aí e para ficar bem legal o desenho aqui eu vou usar um pouco de degradê no canto do rosto dele para vocês verem que fica bem legal eu vou puxar com um pouco mais forte e soltando de acordo que ele chegue no meio né do rosto dele e e e e agora com a cor canela aqui galera eu vou pegar aqui e eu vou colorir toda essa parte aqui que eu passei com o marrom e vou puxando a cor ainda mais para o meio né para ficar o efeito do degradê e agora aqui eu pego bordô e vou passar aqui com um pouco mais de força é por cima dessas outras cores que eu passei aí né essa coloração que eu tô usando é mais para o semi-realismo bom e caso você foi iniciante né do desenho e se você tiver dificuldade e executar o degradê né você pode tá é só de você passar as cores no lugares certos aí vai dar uma coloração bem legal do seu desenho aí agora aqui eu venho com salmão ou se você não tiver o salmão você pode usar o laranja claro aí né você vai puxar a cor ainda mais para o meio fazendo um degradê né é igual eu falei se você tem dificuldade em fazer o degradê você pode tá passando o salmão bem de leve em torno desse esse branco aí e ficou sem colorir é passar bem de leve depois vim com a cor rosa claro e já finalizar com o branco você não precisa fazer esse degradê se você tiver dificuldade mas é igual eu falei galera só de você passar as cores nos lugares certos vai ficar uma coloração bem legal mas como vocês podem ver aí aqui eu tô puxando mais para o semi-realismo eu tô puxando degradê né mas para o meio aí da pele dele e vou fazendo isso com as demais cores e agora eu volto aqui com bordô para fazer tipo uma transição da cor mais mais claro para o mais escuro quer dizer o contrário né do escuro para o mais claro tudo errado E aí E aí e tá quase finalizando a pele aqui é agora eu venho com rosa claro por toda essa parte branca aí que eu deixei e vou puxar a cor ainda mais para o meio mas caso você não saiba né é tem dificuldade aí é só você passar o rosa por toda essa parte branca aí e depois passar o branco vai ficar bem legal também E aí e já finalizando a coloração aqui vocês podem ver que não é muito complicado e você vai passar o branco aí e aí por toda essa parte mais clara e do rosto Beleza Oi e galera se esse vídeo te ajudou de alguma forma manda aqui nos comentários que eu vou ler todos e galera o resultado é esse aí que merda hein se você tiver gostado do vídeo se inscreve no meu canal para me ajudar na meta de mil inscritos e falou E aí 3 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri